Então, nós tínhamos alguns acordos para que pudéssemos continuar exercendo as lideranças, para as quais, certamente, nós tínhamos vocação, enfim. E é óbvio, nesse período, o que naquela época era muito comum, essa coisa de convicção de vocação, de chamada, foi ali que eu fui recebendo, hoje eu entendo assim, comunicações de Deus, de que, de algum modo, ele me queria servindo no Ministério Pastoral, embora, claro, hoje eu entendo assim, poderia servir estando em qualquer área da vida, mas naquele tempo... Era quase impossível, naquele tempo, alguém apaixonado pela pregação, pelo cuidado, pela atenção aos irmãos e ao próximo, que tivesse um coração solidário, que se comunicasse bem, que fosse fluente, veemente, entusiasmado como Apolo, e tivesse alguma percepção e capacidade de expor com pedagogia mínima, razoável, se você, qualquer um ser humano, na igreja, que fosse assim, já carregava imediatamente mais do que a suspensão, a designação de que, se você dissesse que não queria ser pastor ainda, eles diziam, mas é só por enquanto, daqui a pouco você vai querer. Você vai. Tem um dado que eu penso que, não sei se talvez tenhamos conversado em algum momento da nossa vida, do nosso caminhar, mas que fez naquela época muito sentido, e de alguma forma, hoje, sei que houve uma interferência de Deus também. Eu sofri, aos 8, 9 anos de idade, uma infestação grave de toxoplasmose. Foi quando eu perdi a visão. Até hoje tem uma dificuldade grande para enxergar, enfim, e isso aconteceu lá. A toxoplasmose, naquela época, ela não era tão identificável como é hoje. E a toxoplasmose, ela elege as retinas como órgão de choque, não é? E, naquela época, minhas retinas foram bem violentadas. E eu percorri São Paulo com meus pais, com oftalmologistas, em busca de cura para resolver meu problema. E o meu diagnóstico era de cegueira, na verdade. E uma cena que eu me lembro, que foram cenas repetidas, de meus pais, essa coisa de pais que oram, você teve pais que oram, de pais que oram. E eu lembro da cena de repetidas vezes, chegando de oftalmologistas, meu pai e minha mãe nos ajoelhávamos na cozinha da nossa casa. E eles oravam. Eles oravam. E eles oravam pedindo que Deus me curasse, que Deus me curasse, aquela infestação, porque os diagnósticos eram de que eu ficaria cego em pouco tempo e, de fato, eu perdi 70% do meu olho direito. Quase 50% do meu olho esquerdo. E eu me lembro que, naquele ambiente ali, tinha aquela coisa que ainda hoje é muito comum, mas naquele tempo muito mais, do tipo assim, senhor, se o senhor curar meu filho, nós o entregamos. É. Você tem essa coisa assim? Oração de Ana. É oração de Ana, não é? Se tu me deres um filho, eu tu darei. Isso. Para que te sirva. É, é. Isso aí era bem normal. Muito comum. O garoto não nascia, não nascia, eu tinha uma doença, um problema, e os pais oravam, 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 e tinha essa consagração, essa santa barganha da dedicação. Se tu curares, ou se tu fizeres isso aqui, o que o meu filho, ele vai ser pastor. Era mais duro ainda. Pastor ou missionário. É, ou missionário. Tinha uns que queriam, que queriam assim, mostrar que a consagração era profunda, dedicava o garoto para o campo missionário. Aí aquele garotinho ia crescendo, coitado, com o rótulo, com aquela, com aquela marca das costas, igual a um gado, marcado para o campo missionário. Os batistas, lembro daquela, tinha um slogan, até tinha uma revista, A Pátria para Cristo. A Pátria para Cristo. O missionário já vinha com esse peso de ganhar a Pátria para Cristo. Minha Pátria para Cristo. Daí no mundo. É. E tinha também o Jesus, a única esperança. Cristo, a única esperança. Os batistas pintavam em tudo que era meio fio do Brasil. Jesus, a única esperança. campanha que teve a presença do Billy Graham aqui na década de 60. Isso, década de 60. Isso. Eu e meu pai fomos no aeroporto, fomos em Congonhas, receber o Billy Graham. Acredite-se que ele. Isso. Receberam o Billy Graham. Pois ele voltou em 74. Em 74, nós estávamos lá no Maracanã. Já foi no Rio. Num grupo daqui de São Paulo, nós fomos ver o Billy Graham lá no Maracanã. Mas, olha, por conta disso, nesse tempo, quando confirmo o namoro com a Lau, faço essas, dou essas carteiradas, do tipo, quero me casar com 22, mas eu tinha tido muita dificuldade para estudar por causa da visão. Quando eu me casei com a Lau, com 22 anos, eu não tinha no colégio, não tinha terminado o colégio. A Lau já tinha feito. E aí nós fomos fazer o supletivo. E a Lau foi comigo. Sim. No colégio Batista, tinha o supletivo à noite. E a Lau foi fazer o supletivo comigo para me ajudar. A passar no supletivo. Para passar no supletivo. Em 1980, eu entrei na faculdade teológica. Tinha que ter o curso, o colegial pronto. Eu não quis fazer com você, de passar por cima de tudo isso, porque eu não tinha essa competência. Meu Deus. Eu só sabia que eu não tinha sido chamado para aquilo. Isso eu sabia. Com certeza não. Meu chamado era para a palavra, mas nada além da palavra. Essa era uma convicção que me habitava. Obrigado.